Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Vou começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Você gosta de desafios? Gosta de ser desafiada? De ser desafiado? Se você gosta de desafios, parabéns, você chegou no canal certo. Hoje eu lancei um super desafio para vender mais no Instagram. Lá no meu Instagram, arroba Dicas da Neide Carvalho. Estou deixando aqui para vocês. Se você ainda não me segue, essas dicas estão lá desde hoje cedinho, antes das 9 horas da manhã, já tinha esse desafio. Então procura me acompanhar lá, eu estou diariamente falando nos stories, dando dicas, dicas especiais e as dicas dos stories, elas apagam com 24 horas. Então tem muita dica aí que se você não me acompanha lá, está perdendo. E hoje eu lancei um super desafio e trouxe aqui para o canal, trouxe aqui para vocês. Você que já utiliza o Instagram ou que nunca utilizou o Instagram, quer vender mais no Instagram? Essa semana de hoje até sexta-feira eu vou trazer um vídeo por dia te trazendo alguns desafios, algumas tarefas para que você faça no seu Instagram e comece a vender. Que não tenha só seguidor, que você tenha compradores aí para o seu negócio. Mas já quero te dizer que já vou ser bem clara aqui. Isso que eu trouxe aqui para vocês, é uma listinha, não é um milagre, não existe uma fórmula mágica. O que existe é você fazer isso constantemente. Eu vou te dar o caminho. Eu fiz um planejamento, eu organizei e coloquei no papel para você. Agora você precisa executar, fazer. Porque não adianta ver aqui, poxa legal isso aí que a Neite falou, mas vou fazer metade do que ela falou. Não gente, se vai entrar no desafio, entra de cabeça. Então você tem que fazer e tem que fazer constantemente. Não é fazendo essa listinha aqui hoje que você vai fazer 10 vendas no seu espaço digital. Não é fazendo desafio hoje e amanhã que você vai fazer 20 vendas no espaço digital. Não é assim que funciona. Se você está esperando uma fórmula mágica, não existe. Como eu te falei, eu planejei, coloquei no papel, estou te mostrando o caminho. Agora você precisa executar e controlar. O que é controlar? Você precisa ver todas essas dicas que eu te dei, todas as estratégias que você usou lá no seu Instagram. O que deu muito certo para você e o que talvez você precisa fazer um ajuste. Poxa, a Neite falou isso, mas acho que no meu Instagram, o meu cliente, o meu perfil é um pouco diferenciado. Eu preciso ajustar isso. Então é uma semana, será uma semana aí de desafio para que você entenda a sua audiência, para que você entenda o seu público. Só que como você está começando no Instagram agora, talvez você fique meio perdido. Então precisa aí de um caminho. E este caminho eu vou te passar agora. Então vamos lá para o nosso desafio? Primeira dica. Comece o seu dia no Instagram dando um bom dia para o seu cliente, passando uma mensagem positiva. Afinal, né gente, já tem tanta notícia ruim aí pelo mundo, você não vai começar o seu dia falando de notícias ruins, né? Seja diferente. Comece o seu dia no Instagram com um bom dia, com um belo sorriso, com uma bela frase. Neide, mas além de ser consultora, além de ser empreendedora, eu trabalho em uma empresa, eu trabalho fora. Como que eu faço para organizar o meu dia, teremos essas dicas aqui durante a semana, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, comece o seu dia com um bom dia e uma frase de otimismo. Anotou? Vamos para a segunda dica. Faça uma pergunta relacionada a um produto que você vende. Coloca lá, caixinha de perguntas. Todo esse desafio está relacionado a story, tá gente? Hoje nós estamos falando de story. Coloque uma caixinha de perguntas lá para o seu cliente relacionado a produto. Hoje nós vamos falar relacionado a produtos. Ou uma caixinha de perguntas ou uma enquete. Se for enquete, você pode fazer assim, bem simples, tá gente? Não precisa ser nada. Qual a sua preferência? Qual sabonete você gosta mais? Sabonete em barra ou sabonete líquido? Que tipo de perfume você gosta mais? Delparfum ou Colônia? Qual fragrância de hidratante você gosta mais? Cereja e avelã ou macadâmia? Perguntinha simples do produto que você vende. Ai Neide, mas ninguém responde. Quantas vezes você fez? Quantas vezes você insistiu? Se uma pessoa responder, se sinta feliz. Se ninguém responder, faça de novo, tá? Não vai desistir já no primeiro. Terceiro. Faça oito, anota aí, oito stories com você utilizando algum produto, de preferência dois produtos diferentes, quatro stories de um e quatro stories de outro. Algum produto que você gosta, mas de verdade, que você gosta e que você usa. Afinal, nós não somos obrigados a gostar de todos os produtos que nós vendemos, não é? A gente não precisa ir lá e mentir que usa aquele produto, não. Tem que ser algo bem sincero. Então, escolha dois produtos e fale sobre esse produto. Em algum momento, eu falei aqui pra você mostrar sua vida pessoal? Eu falei pra você mostrar lavando a louça? Mostrar seus filhos? Mostrar seu marido? Mostrar... Não, em nenhum momento eu falei isso. Nós estamos tratando o seu Instagram como um Instagram de vendas, um Instagram pessoal. Ai, Neide, mas eu morro de vergonha mostrar usando o produto. Então, mostra suas mãos pegando no produto, faz um bumerangue, faz um vídeo, coloca uma musiquinha de fundo, mas faça oito stories, quatro de cada produto, tá bom? Seja muito criativa. Quarta dica, depois desses oito posts... Eu coloquei posts, mas na verdade não são posts. Posts a gente chama quando é no feed. Depois desses oito stories, coloque dez ofertas especiais da marca que você vende. Dez. Não são cinco, não são quatro, não são três. São dez. Deu bom dia? Fez os oito stories falando do produto que você gosta, de dois produtos, você vai colocar dez stories, tá? Neide, eu preciso colocar tudo junto ou eu posso ir colocando ao longo do dia? Vai colocando ao longo do dia. Se organiza, se planeja, mas cumpra as tarefas, tá? Então, você vai colocar dez promoções. Tira o print, seja do espaço digital, da loja Avon, da Boticário, seja o que for que você venda. Seja o que for que você quer vender no seu Instagram. Vende bolo? Vai colocar dez fotos de bolo lá no seu Instagram. Combinado? Eu não falei que seria fácil. Vamos lá. Em seguida, se você vende na loja digital, Avon ou Natura, não sei se Boticário já tem, outras marcas já tem. Se você vende pela internet, depois desses dez stories, você precisa colocar um passo a passo para o seu cliente, seja vídeo ou seja fotos, de como ele fazer a compra no seu espaço digital. Precisa ensinar o seu cliente. Afinal, você já deu aquele bom dia, deixou o seu cliente motivado, alegre, feliz. Talvez ele estivesse precisando ouvir aquele bom dia seu, não é verdade? Você fez oito stories falando de dois produtos que você gosta, colocou as promoções. Aí, seu cliente para. E agora? Como é que eu compro? Eu compro com a consultora? Tem site? Como que eu compro? Precisa ensinar o seu cliente a comprar. Ah, Neide, mas eu já ensinei várias vezes, meu cliente está cansado. Talvez seu cliente nem viu seus stories, para começo de conversa. Então, segue. Segue a linha, vai por mim, que eu tenho mais de 500 cliques no meu site fazendo essas estratégias diariamente no meu Instagram. Mais de 500 cliques no meu site da Natura, tá? Então, vamos lá. Afinal, a teoria precisa funcionar na prática, né? E por fim, não menos importante, à noite você vai finalizar o seu stories agradecendo pela interação. E se houver alguma compra, já vou te dizendo, pode ser que hoje não haja nenhuma compra no seu espaço digital e que você também não faça nenhuma venda no presencial, tá? Como eu falei, não existe fórmula mágica. À noite você vai finalizar, vai agradecer. Se houver alguma compra, você agradece. E diga, lembre-se desse detalhe, é muito importante. Diga que a partir de hoje, você estará presente diariamente ali no Instagram, ali nos stories e no feed para atender o seu cliente da melhor maneira possível. Que ele tenha uma noite linda e maravilhosa, que ele descanse e que amanhã teremos mais. É esse o desafio para hoje. Eu espero de verdade que com esse desafio, em menos de 15 dias, você esteja bombando de vender na internet. Então, prepare-se porque amanhã teremos aí o segundo desafio, depois de amanhã o terceiro desafio. E se ainda não, me segue lá no Instagram, arroba Dicas da Neide Carvalho. Te espero lá. Boas vendas. Sucesso! E aí E aí